Quais serão os finais, os grandes fins dos monstros coloridos em Highball Friends? Como será que eles morrerão? Como será o fim dos Highball Friends? Descubriremos isso hoje, velho, porque aparentemente pelo título eles perderão suas cores do arco-íris e simplesmente algo ruim vai acontecer com eles quando isso acontecer. Então se você é novo no canal, goste de pôr Playtime, FNAF, jogos de terror em geral e muito mais, se inscreve, ativa o seu link que eu posso assistir todos os dias aqui a meio-dia, mesmo se o YouTube não notificar você, entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? Bora, mens, bora ver o final dos Highball Friends e o seu triste fim. Bora lá dar Play aqui e bora lá. Que isso? Que isso, velho? Não, começou do nada com o laranja, o monstro laranja pegando o Green e dando uma mordida. Praticamente o laranja já deve ter perdido a cor dele aqui, porque ele tá totalmente branco. E o Green, depois que foi mordido por ele, ficou totalmente branco também. Então é alguma coisa que faz eles perderem a cor e ficar do mal. Então começou com o laranja sendo transformado em um monstro branco do mal, perdendo sua cor e transformando o Green em um monstro branco sem cor também. Oh, Perp. Fica escondido, Perp. Não! Isso não pode acontecer. O Green não pode acabar assim. Não! Praticamente, Pink. Por aqui. Não, a pergunta é o seguinte. Ou você fica com os monstros que estão transformando os monstros em branco, perdendo sua cor, ou você entra num lugar com um cientista maluco que fez você virar monstro. Aí fica meio difícil, né, Mais? Eu não sei em quem eu confiaria. E você? Confiaria em quem? No cientista ou nos monstros que estão transformando todo mundo? Eu não sei. Não sei, mano. Eu não confiaria nesse cientista nunca. Depois, ainda mais depois do que ele fez, transformando todo mundo em monstro, velho. Não tem como confiar. O que será que eu estou sendo, velho? O Blue também ficou branco? Ele ficou branco também. Caramba, aparentemente, a única que está sobrevivendo até agora é a rosa. Todos foram transformados já. O Red perdeu sua cor, o Green perdeu sua cor, o monstro laranja perdeu sua cor, e o Purp perdeu sua cor. Mano, só falta agora quem? Falta só nosso querido Blue perder sua cor. Mas perder a cor do Blue já era, velho. Não, 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 não. Boa! Nice! O Blue está vivo, Mains. Ele está vivo. Caramba, ele está vivo ainda. Muito bom, velho. Tá, até agora eles não falaram por que os monstros estão brancos e perdendo sua cor. Quem foi o primeiro monstro que foi transformado? Até agora ninguém falou sobre isso, e eu acho que o Blue vai contar a história do que aconteceu. Vamos ver. Ah, vai contar. Transformou todo mundo, ok. Todos foram transformados. E eles transformaram o Red em um monstro também. No caso, no Red, né? Tá, é o que eu estou entendendo aqui, praticamente. Todos os monstros, eles acabaram seguindo sua vida como monstros. Eles esqueceram sua vida passada, com famílias e tudo mais. Mas o único que acabou não esquecendo isso, que tinha aquela parte humana nele ainda, era o Red. Então, praticamente, ele é o único que tem esse sentimento de vida ainda, velho. De humano, tá ligado? Olha, ele não conseguia deixar de lado sua humanidade. Eles queriam voltar à vida, né? No todo o seu falso, o Red era, e ainda é, um excelente cientista. Depois disso, ele nos levou e nos desenvolveu em formas de vida totalmente uníquas e brand-news. Talvez um homem de tal talento pudesse ter conseguido o revés. Isso era o meu pensamento, de qualquer forma. The others begrudgingly accepted Red into our ranks as rainbow friends, whereas I was quicker to forgive, all in the hopes of returning to normal. Day and night, Red and I would work in his lab, testing formulas and concoctions left and right. Well, he mostly gave me stuff to drink, and I did. So you were his guinea pig. Tá, praticamente, eles viraram monstro e simplesmente eles transformaram o Red em monstro também, segundo a história. E depois disso, eles ficaram se sentindo culpados porque eles queriam voltar à sua vida antiga. Eles queriam a família de volta, queriam os irmãos de volta, mãe, pai e tudo mais. Mas não tinha como porque eles eram monstros agora. Então o Red, junto com o Blue, começaram a trabalhar a noite inteira pra tentar fazer uma poção pra eles conseguirem voltar a ser humanos de novo. Só que eu acho que vai dar ruim aqui. Alguma coisa horrível vai acontecer, a certeza. Nenhuma das poções funcionou. E ele quebrou a poção. Eu tô achando que as poções vão se juntar e vai virar alguma coisa, velho. Ok. Tá, olhando isso daqui que tá na mão dele que é como se fosse um cabo de pegar energia de raios. Eu tô acreditando que ele teve uma ideia de pegar, tipo, a poção que ele fez, as paradas que ele fez e depois simplesmente pegar a energia de um raio porque ela é a única que pode modificar as moléculas dos personagens, transformando eles em humanos de novo. Eu acredito nisso. Já que ele é um cientista super brilhante, talvez ele deve ter pensado alguma coisa desse tipo. porque ele tá na chuva, o Blue tá aqui, o Red tá aqui e ele vai tentar pegar um raio ou alguma coisa assim. Sei lá. Vamos ver. Ah lá, algum para-raio. Ah lá, pegou o raio. Ó, ó. Vai pegar o raio, vai pegar o raio. Vai matar você, Red. Cuidado. Não! O que é isso? Ele perdeu. Calma, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Simplesmente, a rosinha, a pink, acabou encontrando o Red e o Blue não contaminados, tá ligado? Eles não tão contaminados, eles estavam normal, estavam tipo, de boa com as cores do arco-íris deles. Simplesmente, agora ele tá contando a história que o bicho ficou cinza e ele também. Caramba, velho. Caramba, velho. Tá, eu entendi. É como se fosse uma infecção zumbi dentro do Raibund Friends. Quando eles se transformaram nesses monstros brancos que eles perderam a cor, simplesmente quando eles mordiam os outros monstros, o laranja, o perp, o roxo e tudo mais, simplesmente eles conseguiam puxar toda a cor do personagem pra eles, tá ligado? Transformando eles em zumbi também. Olha lá, virou um zumbi. Haha! Eu sou o mito desses jogos, mano, eu acerto tudo! O que eu achei estranho é que o Blue não tava contaminado quando a gente encontrou ele. Olha lá! Ai, estamos procurando um roxo agora. Ok. Encontraram o roxo. Tadinho do roxo, velho. O roxo é o meu favorito, mens. Corre daí, perp! Você é o mais forte, só correr! Ah, o céu abriu. Legal! Tá, 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 tá. O que eu entendi é que simplesmente a única coisa que podia salvá-los é o sol. Porque o sol, misturado com a chuva, ela forma um arco-íris, que são as cores dos monstros do arco-íris. Então, o único jeito deles voltarem ao normal era o sol voltar. Já que não tem sol, eles continuaram assim. Então, mano, agora, então, tipo assim, eles têm que ficar no sol pra não voltar aquela cor branca e eles não se tornarem aqueles monstros zumbis, tá ligado? Então, praticamente, se não tem sol, eles são zumbis. Se tem sol, eles não são. Então, tá assim agora. A infecção está de volta. Oh! Caramba, velho! Caramba, men. No final, todos se transformaram em monstros do Hi-Bom Friend zumbi. Todos se transformaram. Não teve um que não se transformou. What the fuck, men? Todos se transformaram. E o único jeito deles voltarem ao normal é pegando a luz do sol neles. Porque a luz do sol tira o vírus do corpo deles. Mas já era, men. Já era. Todos foram transformados. Agora, quem que vai pegar eles e colocar no sol? Não tem mais ninguém. Ou pode ter um novo personagem que aparecerá nas animações do Game Toons. E, geralmente, o Game Toons, quando ele faz essas animações, ele acaba acertando tudo o que acontece nos outros jogos. Então, mano, já espere que, com certeza, o que ele fazer de animação vai acontecer. Ele colocou a pink, então, possivelmente, a pink apareça do Raibon Friends Capítulo 2. Então, pessoal, esse é o vídeo do fim do Raibon Friends. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como nunca acharam do vídeo, como nunca acharam do React. Se eu não vou por aqui, igual de Pop Playtime, FNAF, Raibon Friends, jogos de terror em geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posto o vídeo todos os dias na meio-dia. Mesmo se o YouTube não se inscreve se ele buga, entra que todo dia tem vídeo, beleza? Então é isso. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri